A dificuldade, a criatividade artística, ela acaba sobressaindo, né? Geralmente é assim, né? É o que dizem muito sobre os compositores dos anos 70, de MPB, por exemplo, que faziam músicas muito melhores, do período da ditadura, do que depois, né? O próprio Chico Buarca, etc., Caetano Veloso. Lançaram grandes discos nessa época e depois... Não é que perderam a criatividade, pra mim eles continuam sendo muito geniais, etc. Mas acho que eles tiveram um período muito fértil ali, porque eles tinham contra o quê? Estarem quebrando um pau, discutindo. Eles tinham que ser mais criativos pra mudar palavras, né? Pra não passar por cima do censor e tal, isso... Era muito difícil, né? Eu peguei a censura muito ainda, né? Porque eu comecei a escrever pra Teatro 82, não era aquela censura brava, que é do Garrasta Azul, mas já era ali o João Figueiredo, já. Já tava tendo uma abertura, mas ainda tinha censura. A censura foi até 87. Dona Solange Hernandes, que reinou ali até 87, que foi até tema da música do Léo Jaime, né? Que ele fez aquela paródia da música do Polícia Solon ali, que ele faz o Solange. Porque era dedicado ao Solange, que era a diretora da censura federal. Então já existia a censura, ficou até 87. Então eu peguei de 82 a 87, fazendo teatro, já peguei censura muito forte, assim, ainda. Tanto é que, assim, os primeiros textos meus que foram pra censura voltaram com as páginas inteiras, com X em cima, assim, com o pincel atômico. Tipo, eu não podia falar nada daquilo que eu tinha escrito. Como é que era esse processo de escrever um texto e ter que enviar pra onde? É, pra Brasília. Ter que ir no correio mandar? Não, você mandava pela censura federal da sua cidade. Ah, caralho! Você levava o texto no órgão da censura, tinha o delegado da Polícia Federal lá, e a Polícia Federal de lá mandava pra Brasília. Aí Brasília ficava um mês lá, pra eles analisarem, e a dona Solange e a equipe dela. E voltava de lá, o texto todo censurado, e aí você tinha que fazer uma apresentação pro delegado da Polícia Federal da tua cidade, que no caso era Londrina. Geralmente o delegado da Polícia Federal, ele dormia no ensaio, que era um ensaio aberto que você fazia pra ele, só pra ele. Ele vinha com guarda-chuva, esse cara era uma figura peculiar. Ele vinha com guarda-chuva, assim, sempre, ele sempre dava um guarda-chuva. E ele sentava na primeira fila e falava, façam pra mim a peça. Aí começava a fazer. E ele dormia, tipo, nos dez minutos ele dormia. A gente via que ele tava dormindo e a gente parava, né? E ficava olhando pro relógio dando tempo, tipo, a gente tava apresentando pra ele. Ele não tava, né? Então quando dava, tipo, uma hora de peça, a gente acordava e ele falava, ó, a gente acabou, a gente fez o que você achou, né? Tá aprovado? É. Ele geralmente olhava pra gente, ele não tinha assistido nada e falava assim, vamos manter os cortes de Brasília. Não adiantava nada a fazer pra ele. Tanto que ele tivesse visto, tivesse visto, era a mesma coisa. Então, geralmente acontecia isso e... Só que o que acontecia era o seguinte também, né? A gente tava em Londrina, no Paraná. Eles tinham um delegado de polícia lá, que era esse cara. Ele não tinha uma equipe pra ficar cuidando, tipo assim, a peça ia estrear. Esse cara, ele não gostava de teatro, ele odiava teatro pra conversar, ele não ia assistir a peça de novo. Ele já tinha dormido na sessão já, porque ele tinha feito pra ele. Sim. E ele não ia mandar ninguém lá pra assistir também. A gente sabia disso. Então o que a gente fazia? A gente fazia a peça na íntegra. Aham. No dia da estreia, acabou. Era bem que inútil aquele processo todo, né? É inútil o processo todo, né? Mas tinha essa frescura, você tinha que mandar. Se você não mandasse, você não podia estrear a peça. Se eu não tivesse lá o certificado da censura federal. Eu tenho vários certificados em casa, de várias peças. Todos, todos. Essa peça tá proibida pra menor de 18 anos. Isso é nada. Eu lembro que uma peça, por exemplo... Essa primeira peça que a gente fez, a meia-noite, um solo de sax na minha cabeça, que ainda era uma peça que falava de guerrilha urbana, etc. Tudo bem, eu até entendo os caras censurarem, porque tinha uma questão política ali e tal. Agora, porra, uma outra peça que eu fiz, será que a gente influencia o Caetano? É a peça de 86. Essa peça não tinha nada demais. Era uma brincadeira com dois moleques. Um cara queria ser poeta, outro queria ser músico. E os caras eram sem talento nenhum, zero. Então, eles eram uma negação. Então, a peça era sobre esses dois losers totais. Não tinha nada demais a peça. Sabe o que eles censuraram? Censuraram a palavra peitinho. Eu falava assim, essa música, esse verso que eu fiz é tão lindo como um dos peitinhos da Nizete. E aí, censuraram os peitinhos da Nizete. Eu falei, puta, que foda. E censuraram mais uma outra babaquice, uma palavrinha ridícula. Eu falei, caramba, você acha que eu vou deixar de falar peitinho na hora da apresentação? Não. Eu vou falar, caramba. Uma peça de 87 que foi censurada. Porque eles não entenderam nada da peça, os caras da censura. Eu lembro que quando censuraram a gente e foi apresentar em Curitiba, por exemplo. E quando chegou em Curitiba, eu apelei. Falei assim, para o delegado da Polícia Federal de Curitiba. Eu falei, eu quero representar só para você. Para você ver que essa peça não tem nada demais. Assim, o cara da censura federal de Curitiba assistiu e falou, olha, eu vou deixar você apresentar na íntegra, porque o cara de Brasília não entendeu nada que vocês fizeram. Maravilhoso. E aí, a gente conseguiu a liberação com o cara de Curitiba. Falei, agora a briga é deles. Entendeu? Eu vou apoiar a apresentação da peça do meu jeito. Acabou. Mas chegou a rolar algum evento de o cara censurar e tu apresentar na íntegra e aí dar uma briga depois, uma multa, alguma coisa? Não, eles nunca ficaram sabendo que eu apresento. Estou contando para você agora. Eles nunca ficaram sabendo que eu portei na íntegra. Eles não iam assistir, eles não gostavam de teatro. A não ser que em São Paulo, por exemplo, você pega o Rei da Vela do Oslo de Andrade, por exemplo, com o Zé Celso, etc. Aí tem um porquê você ir lá, porque a Polícia Federal vai fazer estardalhaço lá. Porque o Zé Celso é um cara famoso, importante e tal. Então, vamos lá, fechar, vamos quebrar tudo, vamos provocar, vai sair no jornal. Mostrar que a Polícia está trabalhando, a Polícia Federal está trabalhando. A ditadura está cumprindo com a sua missão de proteger as pessoas de mensagens socialistas, enfim. Mas para os artistas menores, meio que passavam por baixo do radar deles, eles nem se importavam. Não, para estar com a gente, não é insignificante, né? Eu não sabia que tinha... Eu me acho insignificante agora, imagina aquela época que eu tinha 20 e poucos anos, não era ninguém. Eu não sabia que cada cidade tinha um órgão da censura. Tem, tinha, tinha. Caralho. Assim, não sei se estades muito pequenas tinham, mas se Londrina tinha. Londrina é uma cidade relativamente grande, então Londrina tinha. E Curitiba tinha. Aplausos. Obrigado.